O motociclista ficou ferido depois de um acidente entre um carro e uma moto na entrada para o bairro Santa Helena e o governador Vladares. Lamonier, passei lá ontem uns 5 a 7 minutos após esse acidente. Olha lá, olha lá. O que eu vou deixar a Vivian falar? A batida foi registrada pela Câmara de Segurança de um estabelecimento. Eu vou chamar a Vivian Dias para contar sobre esse acidente que eu passei bem na hora lá, viu Vivian? Boa tarde para você. Nico, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, graças a Deus e por sorte também, foi apenas ferimentos leves que o motociclista sofreu. Câmeras de segurança de um estabelecimento registrou o momento exato do acidente que envolveu um carro de passeio e uma motocicleta. O carro branco que a gente pode observar na imagem, ele transitava sentido a Avenida Minas Gerais. Em um determinado momento, ele se aproxima da rotatória e tenta fazer uma conversão à esquerda e acaba atingindo a motocicleta que estava passando. O motociclista, como eu disse, teve apenas algumas escoriações leves. E é sempre bom, né Nico, a gente reforçar a importância de redobrar a atenção e o cuidado no trânsito. Graças a Deus, a gente não está falando de uma morte aqui, mas é sempre bom ter muito cuidado no trânsito. Volto com você no estúdio. Viva, por sua informação, daqui a pouquinho você está de volta. Deixa aí o acidente na tela. Ali no comecinho da Raimunda Bargaria, na entrada de Santa Helena, ali sai na praça 15 de novembro, né? E seguindo reto ali, vai sair lá no bairro Esperança, na escola antiga Teotônio Vilela, Pato de Lafuentes, lá no Abilo Pato. Estava chovendo. Normalmente, a pessoa que vai fazer essa conversão que esse veículo branco tentou fazer, normalmente ela está mais à esquerda, né? Ela está mais à esquerda. E quem vem e vê o veículo posicionado à direita como ele estava, ele estava no centro para a direita. A pessoa vai passar reto. Imagina nunca que a pessoa vai fazer essa conversão. Aí. E tem uma placa de pare para aquele veículo estar de vermelho ali, porque é um cruzamento, tem um fluxo muito grande no fim do dia. Fim da tarde, início da noite ali, tem um fluxo grande. Eu peço a colaboração dos condutores, aí é meu caminho da roça. Vem mais devagarzinho, gente, ainda mais se estiver chovendo, aproveita chovendo, dá uma reduzida na velocidade. Para você evitar acidente e para você evitar espirrar água no pedestre. Começou a chover, dá uma diminuída, gente. Você gosta de andar 60? Anda 30. Porque ali, ó, o motociclista cai ali e se arrebenta todo. Passei bem na hora que estava sendo socorrido ali. Alguns minutos depois, né? Um abraço para a turma de Santa Helena aí.